Se te avistar, amigo, que seja como quando nos separamos, que afetuosa acene tua mão e haja, nos nossos olhos, alegria. Que seja como naquele momento sem tristeza, só de esperança, quando mesmo a chuva parecia verde entre as tuas árvores altas. Prometemos encontrar-nos, mas onde será que se encontram os que a morte de repente separa, sem aviso nem despedida? Em qualquer idioma dirás teu pensamento gracioso. É verdade que os poemas já chegam antes das palavras, as almas antes dos poemas. Tudo chega antes, posto que tudo já é. Clara mão de adeuses no jardim cintilante. Nunca sabemos quando estamos sendo definitivos. Fôssemos sempre assim, perfeitos, Para não recordarmos com pena o último instante casual. Fôssemos sempre assim, perfeitos,